Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem, mais um vídeo no ar e eu tenho recebido muitos pedidos de vídeos para voltar a fazer vídeos dedicados aos estudantes de psicologia, mas eu quero te avisar já que esse vídeo vai ajudar quem também não faz psicologia, mas estuda algum outro curso, algum outro tema que tenha muito conteúdo teórico, como é o caso da psicologia. Às vezes a gente se perde porque tem muito conteúdo teórico, tem um pouco menos de prática e muita teoria, muito texto, muitos livros, às vezes realmente a gente pode se perder. Então são oito dicas valiosas para todo estudante de psicologia ou estudante de pós ou de alguma das áreas que tenha um conteúdo muito grande e teórico. Mais antes eu quero te convidar a me seguir nas outras redes sociais, a gente também conversa no Instagram, no Telegram e podcasts, no Spotify, no Céu do Cláudio, com os mesmos assuntos aqui, mas em formatos diferentes. Desenvolvimento pessoal, psicologia, saúde mental, autoconhecimento, espiritualidade, assuntos que nos ajudem a despertar para a nossa consciência, para que a gente consiga lidar melhor com as nossas questões, nossos problemas, nossas preocupações e também para que a gente consiga lidar melhor com as nossas relações no dia a dia. Então todos os lugares que você pode me encontrar na internet estão todos os links aqui no box de informações. Bem, primeira dica, estude todos os clássicos, todas as obras clássicas de cada uma das abordagens da psicologia e de cada área da psicologia também, porque isso vai te trazer um embasamento muito grande, especialmente se você ainda não sabe qual área dentro da psicologia seguir, tá? Eu indico que mesmo se você souber a área, explore, tá? Porque a gente sabe que uma coisa pode complementar a outra, uma linha dá ramificações para outras linhas de abordagem e mesmo que não seja a clínica aquilo que você busca, seja outro tipo de área, uma coisa está ligada a outra e um psicólogo não precisa necessariamente trabalhar em uma única área de atuação, muito pelo contrário, muitos profissionais trabalham em mais de uma frente, né? Então aproveite para explorar os principais textos, os principais autores, as principais obras de cada uma das linhas de abordagem que você sabe que fizeram a estrutura daquela área, daquele pensamento, daquela linha de abordagem. Isso com certeza vai trazer para você uma visão muito maior da psicologia do que só você focar naquilo que você quer trabalhar e estudar somente naquela ramificação. A segunda dica que é muito valiosa, não se prenda, não se limite exclusivamente aos textos que forem trazidos nas aulas. Você precisa muito mais do que isso, tá? As aulas são capítulos de livros específicos para aquilo que está sendo ensinado, mas a gente sabe que é extremamente maior todo mundo que abrange só a sala de aula. Então, como eu disse, vá além, tá? Pega os principais autores, pega as principais obras, explore, estude. E de repente você se interessou por aquele capítulo, foi uma linguagem fácil, aquele autor escreveu de uma linguagem fácil, aproveita e leia o livro todo, procura na biblioteca. Existe a biblioteca da faculdade, existe também, eu sei que nas capitais, não sei se outras cidades tem, mas na capital tem também sempre a biblioteca municipal da cidade, grande, com muitas obras também. Você pode baixar muita coisa pela internet, você pode comprar livros em cebos ou em livrarias, livros novos, pode fazer troca com estudantes também. Então, não se limite só àquilo que o professor traz para você como material para o seu estudo. A terceira dica é faça estágio em diferentes áreas. Quanto mais cedo você começar a estagiar na faculdade, mais tempo você tem para explorar as diferentes áreas. É a mesma linha de pensamento do que eu falei na dica 1. Não se limite só à área que você quer trabalhar, tá? Pode ser que você já saiba, mas você vai se tornar uma pessoa muito mais plural, você vai ter muito mais conhecimento da psicologia do que só focado naquilo que você quer trabalhar. Então, expanda, gente, conhecimento nunca é demais, porque uma coisa complementa a outra. Então, se eu olho daqui, se eu olho daqui, se eu olho de lá, eu estou conhecendo a psicologia, ou seja, qualquer outro tema com uma verdade maior, porque eu estou enxergando ela de uma forma mais global e não só dentro daquilo que é o meu ponto de interesse. Então, o estágio é extremamente importante porque é a prática. A gente tem muito da teoria na sala de aula, mas é quando a gente sai da sala de aula, da universidade, que a gente entende como é que tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente coloca em prática. Então, quanto mais estágios você fizer, mais rico em conhecimento você vai ter para quando você desempenhar no mercado de trabalho. A dica número 4 é muito relacionada a isso. Faça terapias em diferentes linhas de abordagem também, com diferentes profissionais. Fazer terapia, gente, é algo assim, imprescindível para um estudante de psicologia e depois especialmente para o profissional. Tanto é que o Conselho Federal de Psicologia preconiza. Não é obrigatório, mas fala a importância de nós fazermos terapia para entendermos, para sabermos lidar com aquilo que vem para a gente, especialmente aquilo que se trata de nós. Para que a gente não leve para o consultório, para que a gente não leve para o nosso trabalho questões nossas. Para que a gente saiba separar uma coisa da outra. Então, aproveite, enquanto você for estudante de psicologia, para fazer terapia com diferentes profissionais de diferentes linhas de abordagem, para, de novo, na prática, no sair da universidade, você entender como é que tudo aquilo que você aprendeu é colocado em prática por cada profissional, seguindo cada linha de abordagem, cada linha de raciocínio, técnicas, ferramentas específicas de cada uma das abordagens. Dica número 5 exige um pouquinho de disciplina, mas eu te garanto que você vai ter muitos ganhos com isso. Todo fim de semana, separe um tempinho para você rever aquilo que você aprendeu ao longo da semana. A gente sabe que a gente aprende pela repetição. Então, quanto mais eu leio, ou eu escrevo, ou eu assisti coisas ligadas àquilo que eu aprendi, mais eu estou reforçando na minha memória, tá? Então, não estude alguma coisa e deixe para estudar de novo só no momento da prova. Reforce. A melhor forma de reforçar é no mesmo dia. Então, você vai para a faculdade e no mesmo dia você revê aquilo que você aprendeu. Isso reforça, isso consolida muito na nossa memória. Se você não conseguir fazer isso diariamente, é difícil mesmo a gente ter tempo de fazer isso, no final de semana, faça, dê uma retomada. Se você se acostumar a fazer isso toda semana, não acumula muita matéria para a prova, porque é só aquele conteúdo de segunda a sexta-feira. Então, são poucas coisas. Então, o teu final de semana vai ser por um período muito curto, que você vai precisar parar para estudar, mas eu te garanto que vai valer muito a pena para toda a memorização, todo o conteúdo, para que você realmente fixe aquilo que você está aprendendo. Próxima dica, grife nos livros, nos textos, nos PDFs, ou mesmo no computador, né? O PDF, o Adobe tem um programa específico para você grifar no computador aquilo que você está lendo, como marca-texto, as principais informações referentes àquele conteúdo. Por quê? Porque quando você precisar voltar, vocês vão ver, gente, que muita coisa que a gente aprende no início da faculdade, lá na frente, na prática, a gente precisa voltar e reler muita coisa que a gente aprendeu, tá? Então, você economiza tempo, e ao mesmo tempo, quando você destaca, o teu cérebro compreende como uma prioridade que aquilo é mais importante. Por isso, as canetinhas marca-texto coloridas, porque é uma forma do cérebro reconhecer a importância naquilo. Então, se você tiver tudo grifado lá na frente, ou mesmo no dia da prova, a curto prazo, você vai direto naquilo que são as ideias mais importantes, e você pode guardar isso para a tua vida toda como uma fonte de pesquisa rápida para aquilo que você precisa. A dica número 7 também é preciosa para o TCC, tá? Que é o trabalho de conclusão de curso. Assim que você decidir qual vai ser o teu tema de pesquisa, a partir do momento que você começar a ler sobre aquilo, mesmo que não seja o momento de escrever sobre o TCC, faça fichamento. O que é fichamento? Eu li alguma coisa importante que eu entendi que aquilo pode ser útil para o meu trabalho. Então, eu vou no computador, eu pego aquele trecho, ou eu escrevo com as minhas palavras aquilo que eu entendi, e já coloco o autor de onde que eu tirei, o livro, o PDF, o artigo científico, eu já faço as referências. E eu vou guardando isso tudo em um documento. Porque lá na frente, quando eu for fazer o meu trabalho de conclusão de curso, eu já tenho muita coisa pesquisada e documentada, eu não preciso começar do zero para escrever. Então, eu já estou guardando muita coisa que eu vi, que eu achei importante, tá? Se você copiou aquele trecho, na hora que você for passar para o TCC, obviamente você tem que escrever com as suas palavras, senão é considerado plágio. E o último ponto que eu acho extremamente importante também, aproveite as aulas e todo esse conhecimento lindo de psicologia para você pensar sobre a sua vida, sobre as suas questões, inserir tudo que você tem aprendido na sua vida, no seu dia a dia, além da terapia, fazer uma autoanálise. Então, alguma coisa te mexeu, pegou em você, te deixou desconfortável. Psicologia é um curso que a gente revê muitas crenças, muitas questões, preconceitos, a gente revê demais a nossa infância, as nossas relações, a nossa forma de se relacionar consigo mesmo. Então, não deixa passar batido, aproveita essa oportunidade de você se conhecer mais. O foco do meu trabalho é autoconhecimento, e não é à toa, porque a gente precisa disso para escolher melhor o nosso futuro, a nossa caminhada. Então, procura, entende, compreende, revisa, investiga dentro de você essas questões todas que você está aprendendo, e o que ficar difícil de evoluir, leva para a terapia, que o terapeuta vai te ajudar. Eu espero de coração que essas dicas possam ajudar o caminhar de vocês na faculdade, na universidade, para que seja realmente um momento, um período na vida de vocês, que vocês aprofundem ao máximo os estudos, para que vocês consigam explorar de uma forma mais sistêmica, e possam realmente se transformar em profissionais excelentes. Muito obrigada pela companhia, um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo.